Amantes do Trial vêm em mais uma jornada, com muita emoção, aventura e adrenalina. A próxima prova do Campeonato Nacional de Trial 4x4 é já a 19 de maio, na freguesia de Lustosa, em Lousada. 11 horas, prova de resistência para as classes de promoção. 14h30, prova de resistência do Campeonato Nacional de Trial 4x4 e ainda a Taça Rock Crawler. Lousada espera por ti, a 19 de maio não faltes.